No primeiro semestre deste ano, a Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Mulher em Cuiabá registrou mais de 1.280 boletins de ocorrência. Número muito parecido com o registrado no mesmo período do ano passado. Prova de que a violência doméstica continua acontecendo e de que falta um atendimento especializado às mulheres vítimas desse tipo de crime. Sobre esses e outros assuntos, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com a defensora pública da Vara de Violência Doméstica de Cuiabá e presidenta do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Mato Grosso, Rosana de Barros. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia a todos, eu que agradeço. Olhando esses números, comparando o primeiro semestre de 2014 com 2013 e vendo que os números são parecidos, qual que é a conclusão que a gente pode chegar? Nós temos que trabalhar ainda, há muito que se fazer ainda em prol da família, em prol da mulher que vem sofrendo violência doméstica, infelizmente. É um problema grave da sociedade que o poder público, nós do poder público, temos que tratar com muito cuidado, porque atrás da violência doméstica, outros crimes podem ocorrer. Lei Maria da Penha foi criada e está em vigor há oito anos no Brasil. Sim. Não inibe a violência doméstica ainda? O que leva as pessoas a praticarem esse crime? Olha, é cultural. É cultural. É aquela história da mulher ainda ser um ser humano de segunda categoria, tratado pela sociedade, infelizmente, por aqueles que são machistas, achando que são donos da mulher. Então, ainda há essa cultura que nós temos que mudar. Essa cultura é um trabalho cultural de educação. Eu costumo dizer que para entender o direito das mulheres, nós temos que aliar três premissas constitucionais, educação, igualdade e cidadania. Então, enquanto nós não entendermos dessa forma, ainda sofreremos discriminação. Além dessa causa que a senhora acaba de citar, do machismo, quer dizer, de homens que não respeitam as mulheres enquanto pessoas, enquanto seres humanos, tem um outro problema que a senhora tem declarado e a imprensa tem repercutido durante essa semana, de que a senhora que lida com as pessoas que estão cumprindo pena no sistema prisional tem algo recorrente, é um ciclo. Explique para a gente esse ciclo de violência. Sim, eu fui defensora no interior e fiz várias visitas em cadeias, presídios e sem querer justificar o crime das pessoas que estão lá dentro. Mas a maioria, 60% das pessoas ou mais, que hoje se encontram custodiadas dentro de presídios, de cadeias públicas, elas presenciaram violência doméstica, foram vítimas de violência doméstica e às vezes foram vítimas da pior violência doméstica, que eu costumo citar, a violência sexual. Então, por trás do crime de violência doméstica, crimes muito maiores podem ocorrer pelo trauma. Ou seja, quem foi vítima no passado, ele vira um ofensor no futuro. Sim, dentro da vara de violência doméstica, eu convivo com mulheres que sofrem grandemente esse trauma. E a maioria dos homens que são agressores, viram violência doméstica de pai com a mãe, de avô com a avó, de tio com a tia. Então, foram crescendo neste ambiente, achando que isso é normal. Se eu convivo num ambiente em que, numa casa onde o marido é acostumado a tratar a mulher com discriminação, a xingá-la, a maltratá-la, a ofendê-la, a agredi-la fisicamente, o filho que cresce naquele âmbito, o homem, por exemplo, no futuro vai reproduzir isso na família dele. E a mulher, a menina, vai aceitar, achando que aquilo é normal, vai aceitar no casamento. Enquanto política pública, então, para enfrentar essa violência doméstica familiar, uma delas, uma das ferramentas é a Lei Federal Maria da Penha, que fala, inclusive, em medidas protetivas. O que são essas medidas protetivas? Que neste ano, agora, 2014, já foram quase 1.945, e no ano passado, mais de 1.000, 1.027. Sim. Antes da Lei Maria da Penha, a mulher, ela procurava uma delegacia e falava, eu estou sofrendo no meu lar, eu fui agredida, e voltava para casa junto com esse agressor. E as medidas protetivas, eu digo que são as rainhas da Lei Maria da Penha. É medida de urgência dentro da Lei Maria da Penha. Ela salva uma vida, ela salva um lar. Por quê? A mulher, hoje, ela procura uma delegacia de polícia e fala, eu quero o afastamento imediato desse agressor. Ele imediatamente é afastado. Então, ela volta para o seu lar, muito mais tranquila, aquele temor que ela tinha antigamente. E justamente isso que aconteceu com a Maria da Penha. Ela procurou uma delegacia de polícia e voltou para casa com o seu agressor. Quando ela voltou, as agressões foram piores, que a tornou paraplégica. E também as medidas protetivas, elas têm várias restrições, elas não são taxativas. O que a mulher precisa naquele momento pode ser deferido em caráter liminar, como, por exemplo, alimentos. Então, antigamente, ela ficava naquela situação de dependência econômica. Hoje, não. Hoje, os alimentos provisórios, provisionais, são deferidos logo no início do processo e ela não vai passar dificuldade com os filhos. Dentro dessa política pública também de enfrentamento à violência doméstica familiar, tem que se tratar dessas vítimas. E um dos locais aqui em Cuiabá, que inclusive teve inauguração, foi um verba federal, foi o Revive, ali na região da Morada do Ouro. Em 2010, ele foi desativado. Sim. É possível trazer de volta esse espaço para a comunidade cuiabana e Mato Grossense? Sim. A prefeitura de Cuiabá, ela reativou o Revive, só que reativou como um cras comum. Até o dia, em abril deste ano, ele foi reativado. E o que nós buscamos junto com o prefeito Mauro Mendes? O Poder Judiciário e a Defensoria Pública? Que ele funcione como ele funcionava antigamente. Porque as mulheres que nos procuram, a maioria, elas não querem tão somente a condenação daquele homem. Elas querem a sua reestruturação familiar, querem a sua autoestima de volta. Então, o Revive seria para cumprir essa função de resgate da autoestima da mulher, de cuidar daquela família com assistência social, com psicólogos, prontos para atender aquele trauma que a mulher sofreu. E nesse sentido, estava inclusive programado um evento para hoje à noite, na AMAN, presença inclusive do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, representante do Poder Judiciário Mato Grossense, para trazer de volta essa unidade do Revive. Essa programação está confirmada para hoje à noite ou tem uma nova programação? Não, não, nós teremos uma nova programação. O prefeito Mauro Mendes sugeriu que assinássemos um protocolo integrado de intenções. O que seria esse protocolo? Prefeitura, Defensoria e Poder Judiciário atuando em prol daquela mulher. Então, assinaremos um protocolo de intenções para que o Revive volte a funcionar. Provavelmente, será no dia 13 de setembro, às 16 horas, com o presidente do Tribunal de Justiça, no gabinete do presidente. E assinaremos sim esse protocolo, a Defensoria assinará, o Defensor Geral assinará esse protocolo, o presidente do Tribunal e o prefeito Mauro Mendes, para que nós possamos trazer de volta aquele anterior trabalho que vinha resgatando mulheres, buscando autoestima, porque o Revive também pode fazer um trabalho de autoestima, profissionalizando aquela mulher, atendendo aquela família. Muito obrigado pela presença ao vivo. Bom final de semana para a senhora. Eu que agradeço, da mesma forma.